Nesta semana, o Felicidade Urgente vai mostrar as mudanças realizadas no lar da vovôzinha. A casa precisou passar por adaptações para enfrentar esse novo período de pandemia sem contaminar as idosas. Veja também os atendimentos odontológicos gratuitos realizados pela Uninassal. E ainda, nesta semana especial do Dia das Mães, você vai conhecer a vida de uma mulher que largou tudo para cuidar dos filhos diagnosticados com AMI, atrofia muscular espinhal. E hoje, ela precisa da nossa ajuda com doações. Tudo isso é segunda-feira, às 19h30. Espero você!